Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos realizando a série com as vereadoras e vereadores eleitos para a Legislatura 2025-2028 para a Câmara Municipal de Juiz de Fora. A partir do próximo ano, o Legislativo passará a ter 23 cadeiras e não mais 19. A Legislatura terá a representação de 13 legendas partidárias. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a trajetória política e pessoal dos nossos parlamentares. Começamos a série com aqueles que foram eleitos pela primeira vez ou que estão retornando ao Legislativo Municipal. Nosso convidado de hoje é o médico ginecologista e obstetra Marcelo Condé, de 59 anos, eleito pelo Avante para o seu primeiro mandato. Marcelo obteve 2.346 votos. Conosco nos estúdios para esta entrevista, a jornalista e coordenadora da JFTV, Renata Miranda. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo, por estar aqui com a gente. Vamos começar falando por que o senhor resolveu entrar na política, né? Já médico, super conceituado, já teve um irmão, doutor Mauro, que foi candidato e agora o senhor se candidata é pela primeira vez, né? E consegue-se eleger aí para essa legislatura 2025-2028. Conta para a gente o que que o levou, né, a candidatura. Bom, todo mundo sabe, já tendo, né, aqui em Juiz de Fora há muitos anos, na área de ginecologia e obstetrícia, e a gente durante esse período todo essa trajetório a gente começou a ver as dificuldades que as clientes têm no atendimento público. E essa foi a maior motivação que eu tive, pelas dificuldades que elas têm, porque a gente sabe que a mulher é, ela é melhor em tudo, em tudo a mulher ela é melhor. Ela não tem dificuldade para fazer seus exames, não tem dificuldade para ter seus filhos, não tem dificuldade para cuidar da sua casa, não tem dificuldade para cuidar do marido, só tem que ela não está encontrando uma facilidade nisso. Por quê? A gente sabe que a saúde da mulher, ela envolve muito mais que a saúde ginecológica, né, que envolve, além disso tudo, a saúde mental. E a mulher é o esteio da família, né? Ela é quem regra aquilo tudo, e se as coisas não vão bem, a saúde não vai bem, ela não tem condição de enfrentar uma vida de tanta jornada assim. O senhor fala que a mulher não está conseguindo fazer exame, se cuidar por conta de carentes do SUS? É, eu acho que é uma questão só de gestão disso, porque os exames têm aí, e eles têm aonde serem feitos. Porém, tem que dar uma atenção nisso para ter uma facilidade para isso, porque ninguém tem tempo para ficar numa fila horas e horas para chegar no guichê e falar que não tem um exame, não tem alguma coisa. O senhor está falando de quais exames, doutor? Quais seriam esses exames, né, que elas têm mais dificuldades aqui de fora? Seria no pré-natal? Em que momento? Eu acho assim, o que a nossa medicina é uma medicina de prevenção, ela é preventiva. Eu acho que quando a medicina é preventiva, você barateia o resto todo, porque não adianta você pegar uma pessoa já doente, uma coisa que ela poderia ter cuidado há muito tempo atrás, e não houve condição disso por falta de acesso ao exame e a médico. Ainda voltando à questão da sua candidatura, o senhor disse num vídeo divulgado nas suas redes, que o senhor começou nesse processo por um desejo pessoal, um projeto pessoal, e que num dado momento se tornou um projeto mais social. Como que foi essa virada de chave? Porque durante esse período de campanha, porque assim, quem me conhece sabe que eu trabalho praticamente um dia não dá tempo para mim, mas eu tive que achar um tempo para poder fazer essa campanha para o vereador. E a gente percorreu a cidade, entendeu? E eu vi a necessidade das pessoas, eu encontrei com várias pessoas que eu fiz parto há 25, 30 anos atrás, e que a pessoa não conseguiu evoluir na vida. Elas mesmas me falavam isso. Entendeu? Porque eu entendo, assim, olha, se você tiver uma pessoa que ela tem saúde, educação e alimentação, ela vai para frente. A gente tem que fazer uma política para desenvolver a pessoa. E aí está a plataforma do senhor? Eu acho que é. O senhor, inclusive, falou que o senhor era o candidato da mulher. O senhor acha que o senhor foi maciçamente votado por mulheres, por essas mulheres que entenderam essa proposta? Eu vi também vários vídeos nas redes sociais do senhor de pacientes, dando esse apoio. Muitas pacientes, às vezes mulheres já acima de 50 anos, mulheres que já tiveram filhos há muito tempo, tiveram filhos com o senhor e fizeram esse apoio. Alguns depoimentos até dramáticos, pessoas que o senhor, que estavam lá, né, com risco de morte e que o senhor fez cirurgias. Essas pessoas têm muita gratidão ao senhor. O senhor acha que esse voto foi o maciço no senhor? Ah, eu acho que sim. Sabe? Porque eu, além de ser médico das minhas facílias, sou amigo das pessoas. Eu acho que a gente tem que saber lidar com gente. É a coisa mais importante que tem. E eu quis ser vereador porque muita coisa, eu só como médico, eu não tenho como resolver, né? E a gente, assim, como político, eu tenho como fiscalizar muitas coisas e ver onde que está errado. Porque agora eu tenho os dois lados da moeda, fica fácil. Você é postor de política? Assim, a gente é político desde que nasce, não é verdade? Dentro da sua casa você é política, seu marido é, porque senão ninguém vive junto. Então, é questão de dialogar. Onde se dialoga e as pessoas entendem, o outro consegue fazer o outro acreditar numa ideia e ele também me fazer acreditar, as coisas andam em benefício de uma comunidade, poxa. O senhor falou que, também, né? Já assisti em entrevista, o senhor falou que já fez cerca de 12 a 14 mil partos em 35 anos. Olha, eu vou te falar que é em torno disso. E eu coloquei um pouquinho para baixo, mas é um pouquinho mais. Mas é muito, realmente, porque chegou um ponto que eu mesmo abdiquei. Da minha vida mesmo, em benefício do próximo. Entendeu? Isso aí você pode perguntar a qualquer pessoa que me conheça, seja uma equilíbrio, às vezes é uma amiga sua, vai te falar isso. O senhor, chegando aqui na Câmara, dia 1º, nessa virada, vindo para cá e nesse processo que o senhor diz que encontrou pessoas, que o senhor fez o par dessas pessoas e elas não avançaram na vida. Qual que vai ser a sua primeira atitude já observando essas pessoas? É o que eu te falei. A primeira coisa que a gente tem que dar é saúde à pessoa. Segundo, a educação, para ela poder escolher aquilo que ela quer fazer. E o resto, o Estado tem que dar condição à pessoa de ir para frente. Como é que o senhor vai conciliar a Câmara com os partos? Também já vi uma entrevista que o senhor fala que já fez partos até em elevador. O senhor está sempre disponível. Como é que é esse conta para a gente? É assim, quando pega uma coisa para fazer, é realmente contar com a ajuda do outro, para poder você conseguir conciliar uma coisa com a outra. Nada é difícil nessa vida quando tem boa vontade. E uma das coisas que eu vejo muito é falta de boa vontade, nem ajudar o outro. Então, é uma coisa muito fácil resolver isso. Hoje o senhor atua na Santa Casa. Conta para a gente um pouquinho da rotina desse médico, né? O que o senhor vê, além dessa falta de exames das mulheres, o que o senhor vê na saúde pública? Como é que o senhor vê a saúde pública, de maneira geral, nos hospitais, a preventiva? O que o senhor enxerga? O que o senhor enxergou também? A maior reclamação que eu atendo e que vejo são os postos de saúde. A dificuldade que se tem em fazer exames básicos. Às vezes até preventivos em alguns postos da cidade. E que você, olha só, se a pessoa vem e faz um preventivo, você diagnostica uma patologia na época inicial, o recurso que aquilo vai dar ao governo vai ser mínimo. Em relação a ela ter que fazer uma quimioterapia, ter que fazer cirurgia, um tratamento e aquilo vai levar a própria pessoa à morte, né? Então, eu acho que medicina é isso, sempre. Medicina, ela é preventiva. O senhor, desculpe interromper, Marisa, o senhor falou agora há pouco para a gente, aqui conversando conosco, que é uma questão também de gestão. O senhor gostaria de comentar isso com a gente, dada a sua vivência no setor, na saúde pública e na saúde pública? Não tem muitas coisas, quer dizer, as próprias cirurgias do SUS, você vê que a pessoa tem cirurgias que levam dois, três anos para serem liberadas, né? Então, esse acúmulo que nós estamos aqui para poder tentar ver aonde que está agarrando essa situação e que a gente possa vir para poder ajudar a resolver. Voltando à questão da mulher, né? O senhor é ginecologista, obstetra, mas como é que o senhor tem em vista a saúde mental da mulher? O senhor consegue, a gente vê, né, as clientes, muito, as clientes, as pacientes, que a gente tem conhecido, por exemplo, ah, doutor Marcelo, o senhor pensa no médico como esse profissional completo, que também tem que ver a questão mental das pessoas, principalmente da mulher, que já que o senhor disse, né, a mulher está sobrecarregada, ou é responsável pela família, né, estar no trabalho e essa questão da saúde, às vezes, fica em segundo plano. Como é que o senhor vê a questão mental mesmo da mulher hoje? Exato. Isso tem sido muito banalizado, mas é uma coisa extremamente séria. É uma coisa que as pessoas não acreditam, mas é uma realidade, tá certo? A sobrecarga de o excesso de atividade leva a isso. E aí a pessoa fica mal. E, às vezes, o mau atendimento, a pessoa não tem recurso nisso na rede pública, de maneira, assim, sistemática. O senhor acha que é possível trabalhar, então, essa mulher, completamente, um todo, de forma integral, no SUS, com talvez uma melhor gestão? Nós temos, a ideia minha é criar um núcleo de atendimento à mulher em toda a sua plenitude, porque senão não adianta. Eu só ir lá e fazer um preventivo, eu só ir lá e fazer um par, você concorda? Porque se envolve 500 mil coisas. Por exemplo, a pessoa não tem condição. E, às vezes, é uma gravidez de risco, aquilo eu poderia ter feito uma laqueadura nela, mas não dá direito, que é isso, que é aquilo. E vão agarrando umas coisas na outra. E isso vai comprometer ela futuramente. O senhor vê essa diferença das mulheres por classe social também? O senhor acha que as mulheres, que dependem principalmente da saúde pública, estão mais sobrecarregadas e, por isso, com mais problemas de saúde mental? Ou o senhor vê a situação da mulher como um todo? Então, porque falta atendimento nessa parte da saúde mental. Tem que se criar um núcleo de atendimento à mulher, porque, senão, isso vai cada vez virando uma bola de neve. Isso independente da classe social da mulher? Com certeza. Classe C ou classe D? Com certeza. Estamos todos em mesmo tempo. Não constrói a gente ter condição disso, porque a gente trabalha com pessoas que fazem essa parte. Então, fica mais fácil. É o que eu pretendo colocar em pauta isso em alguma época. Hoje o senhor também atende o SUS? O senhor atende todas essas mulheres de todas as classes? Atendo. O senhor falou um pouco da Santa Casa. Onde mais o senhor atende? Como é que o senhor conhece essa realidade dessas mulheres? No Monte Sinai, sei. Já trabalhei muito em cidades satélites aqui. Então, a gente tem uma experiência bem boa nisso. E quais os desafios que o senhor considera maiores? Tanto de agora para frente, agora o senhor tem um mandato pela frente. Quais os maiores desafios que o senhor vai enfrentar para conseguir fazer isso que o senhor está pensando, nesse núcleo da mulher e todas as pautas na área de saúde para que isso realmente se concretize? Olha, eu acho que nós, vão ser 23 vereadores, devem, nós devemos criar comissões de saúde para se debater os assuntos em pauta e poder achar o melhor caminho para resolvê-los. O senhor já dialogou com alguns vereadores? A gente tem o doutor Antônio Guiá, que também é médico, né? São dois médicos na casa nessa legislatura. O doutor Guiá conhece ele há muitos anos. Tem muito tempo que eu não vejo ele, mas já conheço há muitos anos. Sou excelente profissional e presta um serviço muito grande aqui dentro de fora. O senhor já adiantou para a gente aqui que a casa tem comissões de saúde. É uma pretensão do senhor participar dessa comissão? Com certeza, porque eu como médico, e acredito também que o Antônio Guiá como médico, vai sentir um apoio até maior nesse sentido. O senhor acha que a situação de juiz de fora reflete a situação do país, essas dificuldades de gestão ou fazer com que exames, tudo que a saúde hoje oferece, a gente sabe que tem muito desenvolvimento na saúde, na tecnologia da saúde também, inteligência artificial. O senhor acha que juiz de fora reflete a situação do país? O senhor acha que juiz de fora está de maneira inferior? Precisa avançar em muita coisa? Como é que o senhor vê? Não, eu acho que precisa avançar em muita coisa, mas em relação a grandes centros, nós não podemos comparar que aqui existe um atendimento ainda, certo? Mas a gente precisa melhorar em alguns setores, que às vezes ficaram um pouco mais abandonados. A fila de atendimento, a fila para cirurgias, foi um assunto debatido durante a campanha. Como que o senhor vê, aí voltando à questão da gestão, como que o senhor vê a condução de todo esse sistema? Isso, é o que eu falei, nós vamos ter que sentar, conversar e ver o melhor caminho para desafogar isso. E nos próprios bairros, nós podemos diminuir muita coisa para o hospital. Tem como a gente fazer um atendimento especializado em periferia e que vai desafogar aqui bastante coisa. Então, são coisas, às vezes, que não estão sendo tão alertadas, mas tem como resolver. O próprio caso da laqueadura tubária, ela é difícil, as pessoas queixam, que quer fazer ligadura, quer isso, mas, às vezes, a demanda é grande e a fila fica muito grande. Mas tem que ter um multirão, nessa maneira, para poder resolver esses tipos de cirurgias que estão acumuladas há tanto tempo. O senhor fala que nos bairros tem como resolver começar esse atendimento nos bairros. O que pode ser a saúde? Como que isso aconteceria? O senhor pode explicar para a gente? Olha, eu tenho um projeto que eu tenho que... Ele chega a ser um pouquinho complexo na maneira de explicar, mas fácil na maneira de realizar. Então, vai depender do entendimento dos outros vereadores, que talvez participem dessa comissão, para a gente poder apresentar isso. O senhor acha que, em relação aos médicos, hoje há um déficit de médicos no SUS, tem poucos médicos hoje, o problema não seria esse, né? A gente vive, né? Vê processos seletivos frequentes, chamamento de médicos, muitas vezes, não sei se pelos problemas encontrados, muitas vezes, falta médicos em determinados locais, em determinadas unidades básicas de saúde. Como é que o senhor vê isso? O senhor pretende também ser essa ponte, conversar com esses médicos para que haja melhor atendimento? O meu objetivo é o que eu prometi em campanha. Ser o fiscal do povo, para poder ver onde estão os defeitos de cada posto. Então, é onde eu estou colocando o meu nome, a disposição da população, e poder conversar com eles, veria onde está faltando mais atendimento nesse sentido. Nós falamos do apoio dos pacientes, o senhor também teve apoio da classe médica, doutor? Ah, eu acho que eu tive muito, hein? Entendeu? Todo mundo onde eu encontrava, eu já falava o meu número. Nós estamos aqui conversando com o doutor Parcelo Condé, ele que foi eleito para a legislatura 2025-2028. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente volta conversando. Ele que já disse que vai tentar trazer mais leveza para essa casa. Nós vamos saber que leveza vai ser essa. Só um minutinho e a gente já volta. Tá no ar? o Café com Política. O Café com Política Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, fazendo a série dos vereadores eleitos para a legislação 2025-2028. Com a gente hoje aqui nos estúdios, o médico doutor Marcelo Condé, ele que foi eleito pela primeira vez, se candidatou pela primeira vez e foi eleito com a gente aqui nos estúdios, a jornalista Renata Miranda, que começa esse bloco. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente agora como é que foi o processo de sua escolha partidária e esse processo da construção do seu nome para ser candidato a vereador. Bom, inicialmente eu procurei um partido onde eu pudesse me candidatar a esse cargo de vereador, né? Aí nós fomos para o partido Avante, lá eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Ione e assim fomos desenvolvendo um trabalho e tentando mostrar a minha proposta para o presidente do partido lá e assim me candidatei. E como é que foi a campanha do senhor? A gente sabe que o senhor não parou de fazer os partos, não parou de trabalhar. Como é que foi essa campanha? Foi nas ruas? Foi nas redes sociais? Conta para a gente um pouquinho de como é que foi isso aí, a partir do momento que o senhor decidiu, né, esses 45 dias de campanha. Mas foi um pouco de tudo e foi uma coisa alegre. Eu consegui fazer dessa campanha, junto com as pessoas que me ajudaram, uma campanha alegre. Uma coisa feita realmente para a mulher. E de onde veio o seu voto? O senhor já fez esse mapeamento? O senhor foi votado em toda a cidade? Teve um voto pulverizado? Como é que foi isso? Foi na cidade inteira. Algum lugar mais macio? Algum lugar que o senhor tenha trabalhado mais? Não, porque eu fui em muitos lugares, às vezes até pelo período de tempo, ele é muito curto, né, em alguns lugares realmente faltou, mas foi uma coisa alegre, foi, vou te dizer que foi divertido, se você quer saber. Eu tenho uma pergunta que é inevitável. A gente já gostaria de antecipar um pouco do seu comportamento em relação ao executivo do Avante, ou seja, o senhor fez uma campanha oposta à prefeita reeleita e como que vai ser daqui para frente? O que eu te falei, olha, as coisas são conversadas. A gente vem da criação que a gente respeita o outro, né? A gente entende, eu entendo que quando todo mundo trabalha para o povo, as coisas não tem como você ser de um lado ou ser do outro, eu não entendo. Eu entendo a política que vem para o bem, que vem para ajudar. E aí, né, voltando à pergunta que eu já antecipei no bloco anterior, o senhor disse que quer trazer leveza aqui para casa. O senhor brincou que é porque o senhor é mágoa e quieto. É porque eu estou sempre rindo, eu gosto, eu gosto de resolver as coisas num ambiente de tranquilidade, né? Ninguém tem que... como é que eu vou te falar? A gente tem que estar alegre para vir trabalhar, eu acho isso. Mesmo que haja embate, o senhor está disposto a trazer... O embate, ele sempre existe, eu estou te falando, dentro da sua própria casa. Mas é uma coisa para trazer uma coisa sadia, é isso que eu entendo. As discussões onde você está discutindo um assunto sério para resolver uma situação para terceiros, jamais pode trazer problema. Com pessoas dessas que eu vi que foram eleitas, jamais vai haver problema, muito menos com o executivo. Ou seja, o Marcelo Condé é o político do diálogo? Com certeza, eu acho que todo mundo deve ser. E o senhor já conversou com algum vereador, com alguma vereadora? Como é que está essa expectativa? Eu conheci aqui o... Zé Marcio. Zé Marcio, né? Zé Marcio Garotinho. Pessoa muito boa, inclusive. É mais ou menos igual, eu gosto de ficar aí, então... Já é uma coisa boa. E eu conheço também o... Doutor Antônio. Doutor Antônio. Inclusive, eu jogava pelado com ele, há muitos anos atrás. Hoje eu jogava pelado, porque outro dia eu fui jogar pelado, meu pelo. Já era. E o senhor conhece os trâmites aqui? Está disposto? Conhece os trâmites do pelado? Não, tem que aprender. Tudo na vida a gente está aprendendo. A cada dia eu saio daqui a porta ali, já começo a aprender. Já por estar conversando com você aqui, já aprendi mais um pouco. E com você também. E essa questão, mesmo que tenha que dialogar com o executivo, a Renata já perguntou, o senhor não vê problema de trazer essa discussão com o executivo para cá, de tentar, por exemplo, apoiar pautas que não sejam do seu partido, mas que sejam da atual prefeitura? Eu acabei de te dizer, se for em pauta, gente, que aquilo vai trazer benefícios para a população, não temos nem o que pensar, né? É resolver para ajudar. O senhor já antecipou para a gente que a sua área de atuação é a saúde, a gente percebe isso com mais clareza, com evidência, mas o município, ele tem só quatro anos, ou seja, o senhor vai estar atuando em quatro anos, num ambiente com a prefeita reeleita, e que as demandas são grandes aqui na cidade. Com certeza, mas nós vamos estar aí de braço aberto. Para qualquer problema que venha para nós, entendeu? Seja qualquer esfera, transporte, educação. O senhor tem algum político ou alguma pessoa pública que inspire o senhor, que fala, não, quero agir dessa maneira, seja na saúde, na medicina, ou também na política, né? Eu vou te falar. O que é a inspiração? Apesar de não ter sido eleito, né, vereador, vou te dar a inspiração que eu tenho, é o meu irmão Mauro Condeira. Por que que ele é a inspiração? Porque é uma pessoa que está comigo há anos, eu sei como pensa, me ensinou muita coisa na vida, então não tem como, e ele tem um viés político muito grande. E na medicina? E na medicina eu não preciso nem de falar, se ele é melhor que eu, então tá bom. Ele também. Eu já vi uma entrevista falando do doutor Luiz Vilaça também, que seria um médico, o senhor se inspiraria também? Doutor Luiz Vilaça foi um dos melhores cirurgiões que eu conheci aqui em Juiz, fora muito novo aqui. Infelizmente, ele já é falecido, mas era um senhor cirurgião. E uma excelente pessoa, praticamente uma dama. Para quem não conhece, a família do senhor era uma família política, o senhor tem o irmão, agora o senhor, é uma família de atuação política? Não, nós somos uma família de médicos. Nós somos cinco médicos e um psicólogo. Segundo o meu pai, ele é doutor de fazer médico, então, é o que nós somos. Também antes dos seus irmãos, ninguém na política? Não. Vocês são de juiz de fora, né? São de juiz de fora, mas, durante muito tempo, eu fui para a roça e panhei gosto naquilo. Acho que a vida rural é muito boa. Então, queria realmente ficar lá, mas a vida, ela leva a gente a caminhos que a gente mesmo não determina. Então, um dia eu estava na roça, outro dia eu já estava na faculdade. E aqui em juiz de fora tem uma região específica com a qual o senhor se identifica ou o senhor é juiz de fora? Eu estou te falando, eu sou juiz de fora mesmo. Eu não me vejo fora dessa cidade e acho essa cidade realmente maravilhosa. Não tem o que essa cidade não tem. Tem coisas que corrigem, né? E devem ser corrigidas nessa administração que vem aí e a gente vai tentar ajudar. O senhor chegou a atender, ser médico em outras regiões? O senhor já morou, né? Antes de estar conversando, o senhor já morou em Cornel Pacheco? Não, enquanto mais novo, antes de ir logo e depois de eu já fazer no curso de medicina, eu morava aqui pela zona da mata aqui, em Tabuleiro, Coronel, então, Coronel Pacheco. Então, a gente depois começou a trabalhar em Rio Novo, trabalhei em Rio Novo, trabalhei em Coronel, trabalhei em vários lugares. E aí, a primeira vez que os seus candidatos, estou falando de várias cidades, o senhor já tentou ser candidatado a deputado também? Não, o seu irmão já, né? Não, meu irmão tentou. O seu irmão já foi candidato. Também, então, a vereadora e a deputada. E agora você vai contar com o apoio dele também nesse sentido da experiência, de como olhar para a cidade? Exatamente, a gente, como é que eu vou te falar? Eu vim de uma época que a gente fazia medicina, que você era formado como médico generalista. Entendeu? Então, a gente, antes de se especializar, a gente atendia como médico em várias especialidades, depois especializava em virginecologista, ortopedista. Seus dois são formados na UFG, até aqueles seis anos mais velho que você, né? É. Oito. Oito. E qual que vai ser a identidade do gabinete do senhor? Em que sentido? Vai ser um gabinete mais técnico? O senhor vai tentar conciliar nomeações políticas para te auxiliar? Como é que vai ser essa identidade? É, eu ainda estou pensando nisso tudo, como é que vai ser feito isso? Porque, mesmo porque eu estou começando agora, estou tomando pena das coisas agora, só começa em janeiro, né? Posso ir, então, nós estamos articulando tudo para poder fazer uma coisa boa. Nós estamos aqui conversando com o vereador eleito, o doutor Marcelo Condem. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta conhecendo um pouco mais de quem é ele, para além de ser o médico, né? O médico de ginecologia e subestesco, que tem tantos pacientes, já realizou quase 14 mil partos mais, né, doutor? Mais de 14 mil partos aqui em Juizoforo. A gente já volta, é só um minuto. Tá no ar? O Café com Política. O Café com Política. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Estamos realizando a série dos vereadores e das vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Estamos aqui hoje com o doutor Marcelo Condem. Doutor Marcelo Condem que está economizando as palavras, né, doutor Marcelo? Não, não é que eu economizo, não. É que eu ainda não estou ambientado totalmente aqui para poder se parar tão bem, né? Mas o senhor é um homem simples. O senhor é um homem simples. A gente já viu que o senhor gosta de roça, gosta de comer de roça. Conta para a gente um pouco sobre isso. Só sei fazer comida da roça, meu filho. Se quiser uma rabada e comer com o mesmo. Arroz, feijão, aquele anguzinho. Arroz com couve, olha, só um anguzinho, não tem coisa melhor. Franca e pira. Franca e pira. E faço tudo, meu filho. Sou bom de cozinhar também. Ah, o senhor tem tempo de cozinhar? Quando dá para fazer, eu faço. Então, a gente estava aqui, lembrando, né, que nesse bloco a gente está falando da pessoa, né? Para além de médico e além do vereador, quem é o doutor Marcelo? Quem é o Marcelo, né? Tem tempo para alguma coisa? Não tem tempo para nada. Como é que é isso? Não, assim, eu realmente eu gosto do que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, aquilo para você já é um divertimento. Então, o que te traz para trazer, você faz aquilo demais. Tem gente que gosta de chocolate, não é? Gosta de comer chocolate. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de atender o outro, realmente. Eu gosto de dar atenção. E a gente sabe que quanto mais... Eu gosto da pessoa mais humilde até, eu vou te falar. Porque ali é que eu acho que a gente encontra, inclusive, Deus. Deus está no pobre, no humilde, naquele que precisa. Então, o senhor é um homem de fé também? Graças a Deus. O senhor é católico? Qual religião do senhor? Sou católico, graças a Deus. E aí, a gente estava falando, né? O senhor estava contando que não tem tempo de diversão, né? Apesar de gato é alado de vez em quando, né? Isso. Mas não tem tempo de diversão, mas o senhor estava contando que o senhor trabalha de domingo em domingo e pega casos como o de uma moça que estava com um grande sangramento. Conta isso para o nosso telespectador. Não, é porque alguns dias atrás, né? Eu estava passando ali na independência e alguém pediu para mim dar uma olhada numa moça ali. Eu levei ela até lá, meu consultório lá. E lá examinei. Ela devia estar de sete, oito meses. E era um descolamento de placenta, assim, como poucos eu vi. Aí a gente atendeu o que pôde dentro do consultório para poder estabilizar ela ali, né? Até o SAMU chegar. Dali o SAMU chegou. E dali encaminhei para a Santa Casa, que é um lugar que eu trabalho há muito tempo, né? Liguei para os colegas, expliquei a situação que não podia se perder tempo. Foi feita a cesariana. Ela veio fazer uma estereotomia também. O que precisou tirar de tanto sangramento que ela teve. Mas saiu com vida daí uns dias. Essa moça, inclusive, tem um depoimento aí no meu Instagram dela. De agradecimento. E assim que eu nem conheço. Nunca vi. Como é que o senhor lida com isso? Com emoção? O senhor consegue ter esse distanciamento? Distanciamento em que sentido? Dessa paciente não se envolver na dor ali da pessoa? Se você não tiver emoção, você não resolve nada, né? Você tem que se emocionar, mas tem que ter a cabeça no lugar para poder resolver as coisas. Aí, falando de emoção, eu ouvi o senhor dizer que uma das melhores viagens que o senhor fez na vida foi com a sua mãe para o Rio de Janeiro. É, minha mãe sempre foi a minha inspiradora também. E a gente percebe uma simplicidade nessa viagem, que a gente talvez pense, ah, uma viagem internacional. Não, foi com a sua mãe no Rio de Janeiro. Por quê? O que teve essa viagem de bacana? Porque minha mãe, eu acho que eu sou muito igual a ela. Uma pessoa que trabalhou uma vida inteira para os filhos. Quem sabe o que é ter seis filhos dentro de casa e tudo escadinho. É uma dificuldade muito grande. Eu vi, depois que eu tive uma certa condição de viajar, mesmo que ir para perto aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha mãe e levar ela no Rio de Janeiro, porque ela é carioca, entendeu? Ah, sim. E ela vem muito nova. Meu pai tem 93 anos. Nós cuidamos dele igual um ovo indês. Você sabe o que é ovo indês? Sim, que é o ovo indês. É aquele último que você deixa para a galinha chocar. Você pega os odela e deixa aquele lá bonitinho, para ele ir colocando sempre um ovinho ali a mais para você. Ele está bem de saúde? Com a graça de Deus. É lúcido? Graças a Deus. E sua mãe já faleceu? Infelizmente. E aí, conta um pouco dessa relação. Como é que é ter tantos médicos na família? Um liga para o outro. Como é que é essa relação dos irmãos? É o dia inteiro que nós trabalhamos juntos. Todos trabalham nessa casa? Nós trabalhamos juntos. Então, fica mais fácil. Tem outro assunto que não seja medicina na família? É meio difícil, mas às vezes, a gente acha. E você também tem quatro filhos, né, doutor? Bem, graças a Deus. Eu tenho uma filha que é médica, né? Tenho outra que é advogada. Fala os nomes dos filhos para a gente. Tem uma que chama Marcela, que eu sou bem criativo para pôr o nome de filho. A primeira que chama Marcela. Essa que é a médica. A segunda é a Rafaela, que é a advogada. Tem o Marcelinho. Marcelo e Marcelinho. Marcela e Marcelinho. É, que ele está puxando o nono ano, né? E o pequenininho de 12 anos que está no colégio ali. Também vai fazer medicina. Não, ele ainda não sabe. Só uma que salvou. Me dá um trabalho danado. Me dá um trabalho danado. E com essa rotina do senhor, consegue manter algum hobby? Olha, assim... Um hobby, sim, especificamente... Eu não tenho, mas eu gosto de assistir uma TV, um bom programa, um filme, né? A gente gosta. Eu já ouvi que o senhor gosta de uma música sertaneja. Muito. Tem alguma forma de se relaxar, sair dessa criança? Você dorme pouco também, né? Tem alguma forma, é a música que dá esse relaxamento? O que é que você quer? A música eu escuto o dia inteiro, né? Porque a gente, sem música, a gente não vai em lugar nenhum, né? A música alegre, em qualquer ambiente. A música sertaneja já me acompanha dentro da rosa, então sobrou ela pra mim, né? E tem algum cantor, cantora? Não tem, assim, específico, não. Mas tem vários, vários cantores sertanejos que eu gosto. E dorme pouco? Perguntei do senhor, dorme pouco não? Como é que é essa... Você acostuma. Depois de um certo tempo, você acostuma a dormir pouco e é lógico que o sono faz falta, né? Uma noite bem dormida, não tem nada que troca isso. Mas, quando você começa a fazer do hospital a sua própria casa, começa a descansar menos. E quando o senhor quer fugir dessa rotina, tem algum lugar específico aqui em Juxora que o senhor goste? Olha, às vezes eu vou aqui pra uma granja aqui perto, em Caeté, ou fico em casa mesmo, na minha casa, que é uma boa casa, dá pra gente divertir bastante lá. E assim, vou na casa dos meus irmãos, fico com o meu pai, e assim é a vida nossa. O seu pai vem com o senhor, né? Na mesma residência? Ele é no mesmo prédio nosso. O que o juiz de fora representa pro senhor? O senhor viaja um pouco, como o senhor mesmo disse. O que a cidade representa? Ela representa tudo, porque ela me deu tudo. Aqui eu estudei, aqui eu me formei, aqui eu comecei a atender. E assim, eu tenho que dar valor à cidade dessa. Uma cidade tão bonita, tão bem localizada, tão próxima aqui, né? O Rio de Janeiro, tão próximo a Belo Horizonte. Então, nós temos aqui essa zona da mata maravilhosa. Então, nós temos que cuidar de o juiz de fora. O que o senhor acha que tem de melhor na cidade? O que o senhor acha que precisa melhorar? Não, eu acho que uma das coisas que teria que melhorar também, além da saúde, é o turismo. Uma cidade tão boa igual a nossa, que é um turismo tão pouco assim, vamos dizer, né? Explorado. Que podia trazer divisas pra nós, aqui pro município. O que tem de melhor? De melhor? Povo. Povo daqui é um povo acolhedor, um povo tranquilo, calmo. Esse é o melhor que a juiz de fora tem. O povo mineiro, né? É. É uma cidade ótima. Queria que o senhor falasse, né? Pro seu eleitor, olhasse pra aquela câmara, dê seu recado, né? O que que o eleitor e a eleitora, principalmente, já que não é que o senhor, mais necessariamente, é esse vereador voltado para as eleitoras, o que que elas podem esperar do senhor? Como é que vai ser essa dedicação do senhor a elas e ao todo eleitoral, de maneira geral? Pra aquelas pessoas, né? Tanto as que votaram, quanto aquelas que já tinham o seu candidato, candidato, mas principalmente aquelas que acreditaram em mim e as pessoas que acreditaram em mim, mesmo os hospitais, eu quero dizer que eu vou aqui, a cada dia que eu estiver aqui, tentar resolver o máximo que eu puder por vocês. Eu vou estar aqui e o meu gabinete aqui vai estar de portas abertas pra vocês. E quem sabe a gente poder trazer um ar de... Acredito que aqui seja um lugar tranquilo, mas um ambiente de tranquilidade, de alegria, em resolver os problemas que nós temos na nossa cidade. Eu acho que não existe coisa melhor que isso, poder ajudar o próximo. Nós temos condição disso, temos o dever de fazer isso, visto que eu fui lá, pedi o voto da pessoa, que ela não ficou, deu o voto em mim, um outro que vai e dá o voto em você. Mas eu não, fui lá e pedi e expliquei. Então, eu dou o direito à pessoa de vir pra mim poder fazer aquilo pela pessoa. O senhor vai estar com o gabinete disponível pra ouvir essas pessoas? Com certeza. Senão não tem sentido isso. fazer realmente do legislativo a casa do povo, né? Eu acho que é aí. Eu acho que é aí que nós temos que trabalhar. Cada um, nós somos 23, né, vereadores. É lógico que eu tenho certeza que todos eles têm suas profissões e trabalham. Acho que o Zé Márcio Garotinho tem muito a ajudar nisso. Tem outros que são, tem outras profissões e que são talhados pra outras áreas que possam ajudar da mesma maneira que eu estou me propondo aqui. Muito obrigada, meu doutor Marcelo. Sucesso pro senhor nesses próximos quatro anos. Conte com a gente, né, Renata? Muito obrigado, tá? Sucesso na sua legislatura. Além de, desse agradecimento que eu fiz aqui às minhas eleitoras, né, minha população de Juiz de Fora, eu quero agradecer vocês duas, tá, por essa entrevista e dizer que vamos lá, Juiz de Fora. Vamos levar isso à frente. Estamos disponíveis aí. Obrigada, doutor Marcelo. Nós estamos realizando, então, a série Vereadoras e Vereadores Eleitos pra este mandato 2025-2028. Hoje nós conversamos e conhecemos um pouco mais do doutor Marcelo Condé. O JF Trevista fica por aqui. Eu espero você. Até o próximo programa. O JF Trevista fica por aqui.